É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é o replay da minha derrota Capa da replay, tem que acontecer primeiro É barco incapaz, desmente no instinto, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recute, não seguir, não seguir disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não segue pra CMC, vira bloguense Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Então volta pra câmera, meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera, ainda melhor você lutar MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pistadeiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro Fala que meu time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sejam o que mais seja irmão e pacto de sangue Aqui a cada um, por si, irmão e ser pacto de gangue Tira o próprio lado igual vários exemplos O meu jogueiro eu tô dominando, mano, todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito, te bota no crito com a piche Então só falta pra esse bit, é um beat, sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a Chit de vencer Igualzinho a Pit no Fit com o Emicida Sabe que agora eu faço o Fit e mando o Noé Bronteira Fazendo em Emicida, cê lembra do Rachit Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigão me banca e anda Guru, mas não do amor em cima do beat Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jayden, e agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap, é o Icon, e do tipo Acon Tô no de Minas e Rimas Matrando esse cara que não traz a bar-prima Mas cê ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o só caminho Tô não é maluco no pedaço, mas mais menino, maluquinho Ae, mas tudo sabe que pra mim cê é só um sequela Mas cê perdeu o CDB com a cabeça na panela Ae, você não é isso, você não é isso Tudo, mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Malsatisfação, agora cê já pode me atacar Falando do passado, que faço e agora Cê tá louco, tudo, né? Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre gritando ideia Mas cê sabe que agora eu posso que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Ae, sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é mais um deserto Vai tudo dar certo, pode falar, meu aliado Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender, eu não espero Tudo tudo foi negativo, eu rimando, te congelo Mas cê sabe que você foi lá que tá na ativa Felicidade ou tristeza é tudo na perspectiva Ae, pô, a gente tá com duas coisas em paz Você espera de mais, só que nunca vai achar Tudo perspectiva, inteiro parece de um pusão Mas não tem ponto de vista em uma guerra Onde ninguém passa visão Você e a Alicia, toma no chute, tá tudo zero Mas a B passando nesse beat que eu tô bem Você quer passar visão com a lupa do Cante, tô bem? Ae, pô, a gente é uma zoa Por aí eu tô em mares, mano. Vai se fuder, você é um boneco. Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Soldier, você é um boneco, você é um boneco, você é um boneco. Eu tô matando o papo e eu tô a rainha. Eu tô nessa gelapão, com calma eu sempre dou. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalhei, sabe o quanto eu te escutei? Eu tive lá. Na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero ver você me pegar. Eu quero ver você me pegar. Eu quero ver você me pegar. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É como a nossa mente é Tipo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso valer, eu não perco pro ser Então, minha coroa me acompanha Não manda decorada de perder na frente da mãe E você merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota É melhor em sério, não pode crer São mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me falta um LSD Eu sou Michael Thomas ou J-Fox Mais rápido que você Calma, calma, calma Falou antes de dar a herança Mano, você não pegou essa parada Redeiro maldito, jorna de tudo Tô nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso, que é de excesso Estila, caro, boleias, rimas Acabando, trucidando, rapidando O outro do desejo está trabalhando Você não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falando de nacional Vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Seja gagueja aqui dentro Seja gagueja aqui dentro Seja gagueja aqui dentro Eu tô voltando pra ser beat arrombado Ei, você tá achando que eu vou fazer diferente Quando eu vou sair do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu Sempre você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar para o ensino de roda Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário Pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CHB é esquecendo o palco E eu tenho nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se duplou, seis Na verdade fala de nacional Dentro do próximo ano Não dá mais uma vez Desenvolvam o pau As derrotas CKJ tá somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Não, não, não Não, não, não Tá contando Como você não vai me encontrar Não, não, não Não, não Não, não, não Ainda não se afogar Mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusar O sino da imortalidade Eu virei o saltitão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Eu sou o trapzá Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chama Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando e estourando Igual Coquitão Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov De todo o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso raios de binge É o tempo que é o beat Eu sou o seu Minha mãe me deu o aparelho Eu virei o que eu vou Eu aviso aqui Quem tem nem beat Você só bebe escola E no fundo Eu vou ocupar com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então vire com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Falou